Está conosco às 10h10 o Coronel Álvaro Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo. Coronel, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, com a determinação do governador Rodrigo Garcia, de que maneira a PM vai passar a agir com esses... Eu não vou chamar de manifestantes. Com esses golpistas que fecham estradas aqui em São Paulo. É, infelizmente já passou da hora, né, eles estão agora atrapalhando o cidadão de São Paulo, estão impedindo que produtos perecíveis que cheguem ao seu destino. E a decisão do governador, agora baseado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, agora sim, a parte de negociação está se encerrando, a polícia sempre negociou desde ontem à tarde, à noite foi montado o gabinete de crise, aqui no próprio governo, com o Ministério Público, com a Procuradeira-Geral do Estado, e agora foi decidido que aqueles que não atenderem a polícia, não obedecerem aí a negociação e desocupar, a primeira opção vai ser a primeira ação da polícia, que já está em andamento, é pegar, multar os caminhões, né, lembrando que é uma decisão do STF, são 100 mil reais por hora para cada proprietário, para cada caminhão, e se permanecer, é 100 mil a cada hora, que aquele caminhão permanecer ali. E na sequência, vão pedir aí para que se desobstrua, e caso contrário, vai ser usada a força para que isso seja feito. Então, já foram definidos locais, né, Elfimite, que já foi liberada, Marginal Tietê, e aí vai Raposo Tavares, Anhanguera, as principais vias do Estado serão desobstruídas. Já mais de 40 pontos foram desocupados, ainda temos perto aí de 90 anos no Estado de São Paulo, cada comandante regional, a partir de agora, também está tomando essa ação, e a ideia é voltar à normalidade. O General Campos e o nosso comandante-geral também já estão, inclusive, sobrevoando, agora vendo os principais pontos, a ideia é trabalhar nesse uso progressivo. Continuaremos negociando, nós impedimos a compreensão dos caminhoneiros, que já chegou no momento, né, inclusive as pessoas que estiverem a pé, obstruindo pistas, também serão convidadas a sair, não atendendo, poderão, inclusive, ser detidas e conduzidas ao distrito policial. Não esperamos utilizar isso o tempo todo, nós esperamos a compreensão de todos, que chegou o momento, até por decisão do CSTF, de voltar à normalidade e aceitar aí o resultado das urnas. Aqueles manés que estavam bloqueando, fazendo churrasco, inclusive, ali na Ponte das Bandeiras, na Marginal, foram dispersos assim, com estralar de um dedo e um apertar de um spray de pimenta. Aliás, está certo, tem que dispersar mesmo. O cara está cometendo um crime, ele tem que deixar de cometê-lo. Mas foram horas até que isso acontecesse, secretário. Por que a polícia militar estava aguardando, a ordem estava aguardando o posicionamento do governo do Estado? Por que isso demorou tanto a acontecer, meia dúzia parando a marginal do Tietê? Só para entender, né? A negociação é sempre a primeira opção. A polícia sempre esteve negociando, não só ali com eles, como alguns organizadores também. Aliás, a decisão do STF pega organizadores também, mesmo que eles não estejam no local. Mas a polícia sempre vai tentar megar ali pela negociação, porque na realidade são dois direitos. Tem o direito de manifestação que deve ser respeitado. E é a partir do momento que ele começa a interferir demais num outro direito nenhum absoluto, num outro direito que é o de ir e vir, é que começa a ação policial. Mas no primeiro momento, vamos tentar negociar. Nós estamos tentando entender todo o contexto das pessoas também, dos que estão se manifestando. Então existe um momento para isso ser feito. É o uso que a gente chama de uso progressivo da força, né? Vamos primeiro persuadir, negociar, tentar conversar. O acordo é sempre o melhor caminho. E a partir daí, não dando certo, começa a decisão. Começa a utilização da força. Ali, naquele momento, na marginal, várias vezes se desobstruiu, deixou pistas passando, tentando garantir os dois direitos, de manifestação e de ir e vir. E aí chegou um momento que isso não é mais possível, atrapalhando o cidadão de São Paulo. A partir daí, a polícia está agindo. E é lógico que a decisão do STF veio solidificar mais a ação. A ideia é que todos respeitem a decisão das urnas, que respeitem a democracia e que agora voltem ao normal, uma vida normal para todos no estado de São Paulo. Deixa eu corrigir. As imagens que eu vi aqui dos caras sendo dispersados foi na rodovia Helio Smith, ali perto do aeroporto de Cumbica. Está conosco o coronel Álvaro Camilo. Só para terminar, na marginal, a gente não teve o uso de munição química. Foi pelo convencimento. Mas eles já saíram, então, da marginal do Rio Tietê? Já saíram. Estão saindo. Se tiver, a polícia está agora a caminho de lá. O primeiro ponto que foi decidido aqui na reunião com o governador é Helio Schmidt. O segundo ponto são as marginais. E aí começamos a ir para o interior, nas rodovinhas estaduais. Bom, a gente viu que os agentes já estavam por lá. Mas então, nos próximos minutos, a gente deve ter a liberação da marginal do Rio Tietê. Secretário, eu pergunto com relação ao dia de amanhã. Como é que está agindo a inteligência da polícia militar com relação ao 2 de novembro? Porque circula em grupos, desses grupos golpistas, de que há um chamamento para mobilização em frente a quartéis militares. Existe algum tipo de mobilização e planejamento da polícia militar para lidar com isso amanhã? É, não é uma boa opção também parar em frente aos quartéis, viu? É a Sheila, né? É a Carla. Ô Carla, desculpa. Por quê? Porque nós não temos... A maioria das viaturas estão na rua. Não é uma boa opção fechar quartel, né? A maioria das viaturas, nós temos aí perto de 10, 11 mil viaturas, né? Chega até 12 mil viaturas no estado. Aquelas estão na rua. Então, só vão para o quartel na hora da troca e muitas vezes... E nesse caso aí, se houver alguma aglomeração, a troca pode ser feita fora do quartel. Então, não surtirá tanto efeito. Mas, de qualquer forma, a polícia está atenta a isso. Temos guardas em todos os quartéis e a aglomeração de pessoas já vai ser avisada com antecedência. As providências serão tomadas, né? Assim, a ideia é não ter confronto com ninguém e quem quiser se manifestar, que se manifeste de forma ordem e sem prejudicar o cidadão. A partir daí, essa manifestação é até garantida pela polícia militar. Agora, começou a interferir, inclusive nesse caso, de não evitar que viaturas saiam e tudo. A polícia pode partir para uma outra decisão aí para que saia e proteja o cidadão. A polícia precisa estar na rua para proteger o cidadão. Tudo isso que a gente está fazendo, que vocês estão vendo, essa manifestação, essa movimentação policial, é além do policiamento normal. Vamos esquecer que nós temos a Rádio Patrulha, a Força Tática, a Rucan, trabalhando normalmente, atendendo o 9-0, né? Os crimes que estão acontecendo, que infelizmente acontecem. Então, esse efetivo é a mais que está sendo usado. E estamos hoje só para que todos tenham conhecimento. Todos os 15 BAEPs, que são os batalhões de ações especiais, estão atentos aí para o Estado todo, para pronto emprego, se necessário. Aqui na capital, todos os batalhões de choque, também para emprego aonde for necessário. E nessas rodovias, onde a gente identificar a possibilidade de alguma resistência, vai o águia, vai o guincho, vai o choque, vai o que for necessário. E a polícia vai desobstruir todas as vias, gradativamente. É lógico que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas a ideia é reestabelecer a normalidade. E só para finalizar, amanhã também vai ser da mesma forma. A Polícia de São Paulo está bem preparada, está bem capacitada e está bem equipada para fazer frente a isso e no Estado de São Paulo como um todo. Secretário, muitas pessoas têm dúvidas com relação à legitimidade desses atos que estão sendo realizados. A gente costuma trazer informação de que uma manifestação legal e ordeira, ela é avisada, ela é informada à Polícia Militar com antecedência, certo? Sim, na realidade, vamos só fazer um ajuste. A manifestação, ela é só comunicada. A reunião, ela é avisada com antecedência. A manifestação, ela é comunicada, não havendo outra naquele momento, é um direito de se manifestar. Agora, a partir do momento, todo direito, mesmo constitucional, volta a falar, não é absoluto. Então, se ele é relativo, se aquele direito começar a interferir muito no outro direito, de ir e vir, por exemplo, a Polícia pode fazer aí uma ação, fazer uma intervenção e modificar a situação. Agora, você pergunta, o que a Polícia faz? A Polícia procura sempre negociar e trabalhar com o menor trauma. Ah, se o trânsito complicar um pouquinho é melhor do que usar o policiamento de choque e ter um confronto? Então, tá bom, deixa, vamos tentar liberar uma via, etc. Agora, foi demais, tá? Passando dos limites, que é o que está acontecendo agora, então tá bom, vamos fazer a desobstrução e vamos restringir o direito de manifestação em detrimento do direito de ir e vir. Então, assim, é uma posição que a Polícia sempre adota, onde for menos traumático para todos, para os manifestantes e para o cidadão comum. Então, nesse caso, passou do limite, volto a falar, foi decidão já do próprio governo, e, aliás, uma decisão do próprio STF ontem à noite, e agora é para desobstruir mesmo. Então, vamos trabalhar nessa linha. Coronel Camilo, tem muitas mensagens de ouvintes que estão, nesse momento, no Rodoanel. Quatro horas, já, sem conseguir sair do lugar. Acabo de ver mensagem aqui de ouvinte, que tem dez veículos da Polícia Militar, ali no Rodoanel, na entrada da Anguera, sentido Perus. Qual é a situação, que informações o senhor tem sobre o Rodoanel, a atuação da Polícia Militar por lá também, não só da Polícia Rodoviária, e quando haverá liberação? É uma questão de tempo agora, porque agora foi definido pela liberação. O que acontecia é que estamos tentando, ao extremo, a negociação. E ela não se mostrou frutífera em alguns locais. Então, nesse caso, agora, a primeira atitude dos policiais é, que já que a negociação não está funcionando, é começar a multar todos que estão ali fazendo o impedimento. Começando pelos que estão na frente daquela, da obstrução. E, volta a falar, multa pesada, cem mil por hora, para cada caminhoneiro, né? Algumas multas podem fazer com que o caminhoneiro perca o seu caminhão. Inclusive, se for de uma empresa, a multa vai para a empresa. Essas multas já estão sendo aqui num protocolo estabelecido, vem aqui para a Procuradoria Geral, e já vai notificar as empresas, inclusive, responsáveis pelos caminhões. E, se for de um proprietário, um autônomo, vai recair sobre o próprio proprietário essa multa de cem mil por hora. Então, se ele ficar ali cinco horas, já são quinhentos mil reais que ele vai receber de multa. Então, acreditamos que as coisas vão melhorar agora. Então, para toda a população de São Paulo, a maioria das rodovias, elas estão normalmente funcionando. Nós temos aí algumas mais em que foram escuridas pelo movimento, que são aquelas de maior visibilidade, né? A Castela, a Raposo, a Anguera. Mas, em todas elas, a polícia já está enviando mais reforço onde é necessário para fazer a desobstruição. Não vai ser de uma hora para a outra, mas, acreditamos que, ao longo do dia aí, nós teremos aí uma nova situação em São Paulo, mesmo nessas rodovias. Sendo que a Elie Schmidt já está liberada e, agora, a Marginal do Tietê é o foco da ação policial. Coronel Álvaro Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigada. Bom trabalho.